Era o seguinte, eu acabei de assistir aqui o Xbox Showcase, né, o evento do Microsoft aí, do Xbox, que é um evento bem melhor que o Summer Game Fest, na minha opinião, já digo logo de cara, já, sem enrolação, bem melhor, bem melhor mesmo, muitos anúncios interessantes ali, como o Metal Gear, o Assassin's Creed, e alguns outros títulos aqui, bem importantes pro Xbox, eu gostei bastante do que eu vi ali, tá? O Summer Game Fest, sim, que é o grande evento de grande expectativa que muita gente teve, né, como a E3 não tem mais, então, tipo, o Summer Game Fest, muitos até dizem que tá sendo o evento que substitui a E3, mas que pra mim foi um evento bem fraco, também pelo fator da expectativa maior, né, que hoje em dia tudo que a gente tem uma grande expectativa em algum evento, um Stage of Play, um Summer Game Fest, um Xbox, a gente acaba se desapontando. No Xbox, eu acredito que a gente foi com expectativas baixas, né, muita gente aí também foi, não por ser algo, ah, vai ser sempre uma merda, não, não é por conta disso, é porque é o certo mesmo a se fazer, a gente não aumentar as nossas expectativas com tudo que for lançar, games, Xbox, tudo mais na vida, e a gente não se decepcionar tanto, né, e Xbox, pelo menos no meu ponto de vista, isso tudo, na minha opinião, o Xbox Showcase foi um bom evento, tá? Mas eu quero falar pra vocês, nesse vídeo, como tá no título aí também, né, Fatal Blade Zero, não é Souls-like, a ponta prévia. Cara, eu quero falar também sobre esse game, né, que é o Fatal Blade. Os três games que eu tô mais doido pra jogar, Fatal Blade, Black Mythic Wokong e Assassin's Creed Shadow. Bom, é um amigo meu que perguntou até pra mim, ah, você tem interesse de jogar a DLC do Elder Ring? Cara, sinceramente, quase que em todos os jogos eu sou bem, é, é, bem de boca em questão de DLC, cara, mas a DLC tem que ser a DLC pra me jogar, e eu não vou pagar 200 reais em uma DLC, cara, de Elder Ring, cara, meu. Primeiro, eu platinei a versão de Playstation 5, na época lá, pra mim já tá suficiente, né, eu não ligo pra DLC, tudo bem quem quer jogar, tudo bem quem quer pagar esse valor aí, eu não acho um valor tão bom assim, deve ser um valor tão aceitável assim, dessa DLC, eu, tá, eu tô falando isso, tô generalizando, tem que ser que deixar aí, claro, que esse é o meu ponto de vista, tá, não achei interessante isso, mas pra quem quer jogar, beleza, vai lá, seja feliz. Agora, eu não me interesso por isso, assim, eu tô numa vibe que eu quero jogar, o Fatal Blade, o Black Mifilkong e o Assassin's Creed, que são jogos assim, que são tudo programa de ação, tudo. A gente sabe que um pouco, o Assassin's Creed vai ser um pouco mais abaixo, acho que desses dois aí, agora o Fatal Blade e o Black Mifilkong tá muito surpreendente. Cês viram a última gameplay do Fatal Blade e do Black Mifilkong, galera? Meu Deus do céu, cara, são os jogos que eu tô mais pirando, cara, tô mais pirando, eu tô aqui, ó, meu, agoniado já pra jogar esses dois games aqui, eu vou jogar a roda isso aqui, e já tem boatos que esses games não são o Souls-like, tá, até mesmo o Black Mifilkong, mas acredito que muita gente vai generalizar pro Souls-like. Acredito que outras pessoas também colocam o mérito do Souls-like nesses jogos, não por ser de fato intitulado, mas em si pela dificuldade que um jogo o Souls-like tem, e assimilar a dificuldade de um jogo o Souls-like. Dá pra vocês entenderem? Tipo, por exemplo, um jogo de aventura no estilo 2 of Tsushima ou Horizon 3 of the West, Zero Dawn, que são totalmente diferentes de Souls-like. É um jogo de aventura, tranquilo. Mas pra algumas pessoas tem tanta dificuldade que acaba sendo um Souls-like pra essas pessoas, sabe? Um Dark Souls da vida mesmo, que realmente é do jeito do Souls-like, né? Então, tipo assim, Black Mifilkong, não pode ser que não seja Souls-like, ou Faton Blade Zero, como tá apontando aqui na notícia também. Não é Souls-like, porém, vai ter dificuldades que deixam bem próximo de ser um jogo assim, né? Vamos lá. Jogabilidade possui um estilo mais voltado para o combate de David McCry com foco na agressividade. Vamos ver isso aqui, ó. Ah, temos um intruso aqui também no estúdio, galera. Um intruso que quer aparecer aqui, ó. Uma bola de pila aqui, ó. Quer aparecer no estúdio. Mas, enfim, falei de jogo de Souls-like, ó. Tá vendo só? É o que dá pra gente perceber mesmo, né? Essas gameplays do Faton Blade, que foi... Meu, que gameplay foda, né, cara? Faton Blade Zero foi um dos grandes trailers revelados no Summer Game Fest. O meu maior trailer ali que eu vi ali, meu maior impacto na Summer Game Fest foi o Faton Blade, né? O que levou ali pra Minas Gerais foi o Faton Blade. Muitos jogadores se interessaram pela proposta. Mas temiam que o gênero fosse Souls-like. Contudo, as prévias de que Kim jogou aponta que a rotabilidade é mais para um estilo David McCry, com movimentos, ágeis, combates agressivos, acrobacias e ataques inspirados nas artes marciais. E o Shia, e o Shia, né? Alguns até mencionaram que parecia até com Unimusha, né? Vamos lá. A IGN nos Estados Unidos compartilhou as impressões de gameplay e destacou os comandos som responsivos a cerca de 30 armas diferentes, além de equipamentos especiais, como arco e flecha, né? Os jogadores poderão mesclar as habilidades do Arsenal para criar combos especiais a ter ataques poderosos. Por fim, as prévias destacam a importância de dominar o parry. Olha que bacana, o parry, galera. A gente tão adora o parry, cara. Meu, o parry, meu, pegou, tipo, uma modalidade entre os jogadores, né? Virou uma mulher e tem muita gente que só joga de parry, cara. Tem muita gente que quando vai jogar no estilo de jogo, tipo, de aventura, um God of War, já pergunta, tem parry nesse jogo? O parry é preciso? Alguns games, mesmo você dando um parry perfeito, né? Ou que o parry sempre vai ajudar, mesmo assim, alguns games ainda sofrem dano, né? Lies of P é um desse estilo, né? O Platinum Lies of P e o parry dele, você tem que pegar uma habilidade lá na frente do jogo que você consegue uma habilidade de parry perfeito, né? Rebolho perfeito, que você vai dar um parry lá que é quase imortal, né? Você fica quase imortal. Mas não é tão eficaz assim como um jogo que é focado nisso, né? O Sekiro, então, nem se fala. Vamos lá. É, aqui, vamos lá. Que é o comando de defesa perfeita? Ali, ó. Alguns ataques podem ser esquivados enquanto outros abrem brecha para os Ghost Step. Ghost Step, né? Nossa Senhora, vai ser épico esse jogo, hein, meu? Que permite realizar uma defesa perfeita ao longo, em seguida, contra ataque letal. Cara, o Fatum Blade ainda não tem datas, tá? Para lançamento. Não tem data. Não está nem aqui no Playstation. Assim como foi o Black Mesh of Jogol, que demorou bastante para aparecer aqui nos pré-anunciados. E por fim, pré-venda, né? Porque o jogo já vai lançar. Então, provavelmente, talvez eu acho que seja o ano que vem, né? Não foi marcado nesse FPSA, né? Então, se for realmente Fatum Blade para o ano que vem, pode ter certeza que o ano que vem vai ser o ano dos jogos. Mas a gente sabe que vai ter um jogo aí que vai levar tudo isso aí, né? Vai levar as alturas, todo esse hype todo. É que é o GTA, né? Mas por fim, né? Tá aí. É, galera. Eventos bacanas aí, né? Não estão... Mediando, né? Porque os eventos estão meio que assim, ó. Médio, meio médio, sabe? Dá uma ondulada, dá uma caída. É meio médio. Vamos ver se a Playstation vai vir aí com algum Playstation showcase. É que ela tem que se levantar depois desse evento do Xbox aí. O evento do Xbox foi muito bom. E no final, realmente, teve ali duas chamativas muito boas, né? Tanto em questão de visualizações do console, né? Que é a questão dos hardware. E o novo título da franquia, Gears. Cara, que Gears é muito bom, cara. Eu posso confirmar pra vocês que eu já joguei bastante Gears na época do Xbox 360. Não joguei os do Xbox One pra cá. Eu queria muito jogar o Gears 4 e o Gears 5. Mas joguei até, acho que o Judgment, que era o julgamento. Não sei se era uma versão lá do protagonista principal. Sei que eu joguei bastante Gears. Eu gostei bastante do game. Cara, ele lançou aí um trailer novo aí. Nossa, vai ser épico. Vai ser épico. Mas enfim, comenta aí o seu hype. A sua opinião perante esses jogos aí que foi mostrado nesses eventos. Minha opinião foi essa aí que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa o like se quer pra não perder os próximos conteúdos, galera.